Como flecha feita para alcançar o alvo Como o sol criado para iluminar Como tudo que Deus faz tem um propósito O seu filho Deus criou para algo especial realizar Muito antes do seu filho vir ao mundo Deus já havia escrito toda a sua história Deus escolheu o dia do seu nascimento Cuidou de todos os detalhes e marcou até a hora Acredite que os planos de Deus São bem mais elevados que você Saiba que quando o seu filho nasceu Não foi apenas uma criança Você estava gerando uma promessa de Deus Seu filho não nasceu por um acaso Seu filho é um projeto de Deus Seu filho é como flecha já tem algo Seu destino está traçado Desde o momento em que nasceu Seu filho veio pra ser luz do mundo Seu filho veio povoar o céu Quem cuida do seu filho é o Senhor E um futuro de Deus Para o seu filho Deus reservou Acredite que os planos de Deus São bem mais elevados que os planos de Deus São bem mais elevados que os planos de Deus Saiba que quando o seu filho nasceu Não foi apenas uma criança Você estava gerando uma promessa de Deus Seu filho não nasceu por um acaso Seu filho é um projeto de Deus Seu filho é como flecha já tem algo Seu filho é um projeto de Deus Seu destino está traçado Desde o momento em que nasceu Seu filho veio pra ser luz do mundo Seu filho veio povoar o céu Em cuidar do seu filho Em cuidar do seu filho é o Senhor E um futuro de Deus Para o seu filho Para o seu filho Deus reservou Ensina a criança No caminho é que deve andar E da verdade E da verdade nunca se desviará Saiba que quando o seu filho nasceu Não foi apenas uma criança Você estava gerando uma promessa de Deus Seu filho não nasceu por um acaso Seu filho é um projeto de Deus Seu filho é um projeto de Deus Seu filho é como flecha já tem algo Seu destino está traçado Desde o momento em que nasceu Seu filho veio pra ser luz do mundo Seu filho veio povoar o céu Quem cuidar do seu filho é o Senhor E um futuro de Deus E um futuro de Deus Para o seu filho Deus reservou E um futuro de Deus E um futuro de Deus Seja um futuro de Deus E um futuro de Deus